Ele é esposo da minha comadre, eu já nem sei mais o que fazer seu padre Eu vim aqui me confessar, só pra saber se a culpa é minha ou a culpa é dele Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Ô seu padre por favor me ajuda, eu estou me sentindo uma vagabunda Eu tô traindo a minha comadre na cara dura, mas o que pese é que eu gosto dele Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Ele é esposo da minha comadre, eu já nem sei mais o que fazer seu padre Eu vim aqui me confessar, eu vim aqui me confessar, só pra saber se a culpa é minha ou a culpa é dele Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Eu não tenho culpa, se quem me procura é ele, quem bate na porta é sempre ele Eu não tenho cara pra lhe recusar, eu abro a porta pra ele entrar Quem procura, sempre acha E viva as amantes Tu sabe como é, tu sabe como é, na rua é comigo e em casa é com a mulher Tu sabe como é, tu sabe como é, na rua é comigo e em casa é com a mulher Se liga, tem rodízio de segunda a sexta-feira, sábado bebeu comigo e dormiu a noite inteira Domingo eu te entrego, se quiser pode buscar, só não esquece de segunda a entregar Ele postou uma foto, eu olhei, gostei, curti, falei no direct, te chamei para sair Curti uma noite massa, tu não vai imaginar Pique, pique a doleta, agora tu pode usar Pique, pique a doleta, agora tu pode usar Tu sabe como é, tu sabe como é, na rua é comigo e em casa é com a mulher Tu sabe como é, tu sabe como é Na rua é comigo e em casa é tua mulher Eu não tenho problema pra dividir o que é meu Lavou, tá novo, agora aqui você é eu Vique, vique, adolenta, agora tu pode entrar Depois tu lava pra poder me entregar Tu sabe como é, tu sabe como é Na rua é comigo e em casa é tua mulher Tu sabe como é, tu sabe como é Na rua é comigo e em casa é tua mulher Se liga, tem rodízio de segunda a sexta-feira Sábado bebeu comigo e dormiu a noite inteira Domingo eu te entrego, se quiser pode buscar Só não esquece de segunda entregar Ele postou uma foto, eu olhei, gostei, curti Falei no direct, te chamei para sair Curti uma noite massa, tu não vai imaginar Vique, vique, adolenta, agora tu pode entrar Vique, vique, adolenta, agora tu pode entrar Lavou, acabou sim, é lançamento com astúcio E viva as amantes Você não sabe o quanto que eu chorei Por não estar aqui comigo Nessa data importante Pra comemorar contigo Mas ele estava com a outra Estava com a outra Ele estava com a outra Aquela que ele chama de esposa Mas ele estava com a outra Estava com a outra Ele estava com a outra Aquela que ele chama de esposa Eu juro que não sou egoísta Eu só queria um pouco mais dele aqui comigo Eu sei que ele tem uma família Mas ele também tem um compromisso comigo Se liga, bebê Não fuja da raia Tu é um pirraia Assume o B.O. Não me deixa só Mas olha o que você fez comigo Aprontou bonito No dia do meu aniversário Tu me deu um pedido Isso é pra ficar com a outra Pra dormir com a outra Pra ficar com a outra Aquela que ele chama de esposa Isso é pra ficar com a outra Pra dormir com a outra Pra ficar com a outra Aquela que ele chama de esposa Você não sabe o quanto que eu chorei Por não estar aqui comigo Nessa data importante Pra comemorar contigo Mas ele estava com a outra Estava com a outra Estava com a outra Aquela que ele chama de esposa Mas ele estava com a outra Estava com a outra Estava com a outra Aquela que ele chama de esposa Mulher nunca foi teu Só era tua vez E viva As amantes Olha o meu ponto de vista Eu sou taxada com a outra Ou uma rapariga Rapariga No dia que ele me conheceu Não me mochou uma aliança Nem as fotos na lua de mel Rapariga 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 É como ela me chama Rapariga 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 E ele me defendeu Rapariga 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 É como ela me chama Rapariga 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 E ele me defendeu Mas olha eu caí como uma trouxa Nem sabia que esse macho Tinha uma esposa E agora ela tá me infernizando Ela criou até um fake para mim Estalquear Rapariga 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 É como ela me chama Rapariga 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 E ele me defendeu Rapariga 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 É como ela me chama Rapariga 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 E ele me defendeu Rapariga Esse não é uma história louca Eu não sei se eu me saio Ou se pago de doida Essa louca tá me stalkeando Tá seguindo os meus passos Para um dia nos flagrar Ela acha que sou uma comédia Que vou ficar de basta Dando sopa Pra ela nos pegar Rapariga 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 É como ela me chama Rapariga 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 E ele me defendeu Rapariga, rapariga, rapariga É como ela me chama Rapariga, rapariga, rapariga E ele me defendeu Se Deus te dividiu o pão Por que tu não pode dividir o teu marido? E viva as amantes! Vou lançar meu passinho Ao som do claque, claque Vai logo, se prepara e... E se tu não aprendeu Menino, te orienta Não pega o bonde andando Lança teu passinho e tenta Esse é o claque, claque O passinho da pose Eu quero ver geral dançando e dando o seu pose Luz, câmera e ação Que agora eu entro em cena Não pega o bonde andando Lança teu passinho e tenta Vou lançar meu passinho Ao som do claque, claque Vai logo, se prepara e... Claque, claque, claque Claque, 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 claque Claque, 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 claque Claque, 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 claque Claque, 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 claque E se tu não aprendeu Menino, te orienta Não pega o bonde andando Lança teu passinho e tenta Esse é o claque, claque O passinho da pose Eu quero ver geral dançando e dando o seu pose Luz, câmera e ação Que agora eu entro em cena Não pega o bonde andando Lança teu passinho e tenta Eu vou impressionar Meu pirraia não insista Não revela o segredo de uma protagonista Ele calusei sim com o fulminho 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 Fulminho